O Grande Prêmio da Áustria está chegando e nós vamos hoje relembrar três momentos, no mínimo, curiosos do Grande Prêmio. Se você tiver alguma outra lembrança que vale a pena ser colocada aqui, diz aí nos comentários para a gente também falar sobre isso. Vamos então começar com o famosíssimo e já muito explorado Áustria 2002, do famoso hoje não, hoje não, hoje sim. Pois é, você sabe muito bem e caso você seja mais novo e nunca tenha escutado falar sobre isso, basicamente é um Grande Prêmio em que Rubens Barrichello liderava, Schumacher vinha em segundo, a Ferrari estava super tranquila, era uma temporada fácil para a Ferrari, não existia nenhum motivo para você ter, por exemplo, uma troca de posição, já que ninguém estava ameaçando necessariamente o título do Schumacher, não existia absolutamente nada que justificasse uma troca de posições. E o que aconteceu ali é que a Ferrari deu a ordem para o Rubinho para ele entregar a posição para o Schumacher e pelo que o Rubinho já falou várias vezes, ele se recusou a fazer isso por algumas voltas e a equipe começou a falar coisas que até hoje o Rubinho ainda não falou para a gente, não revelou o que aconteceu exatamente, o que eles falaram para ele, mas diz que foram coisas horríveis e nessas coisas horríveis eles foram falando volta após volta até que entregou a corrida na última curva. Ele literalmente entregou a corrida na última curva com aquela narração do Kleber Machado falando hoje não, hoje não, aí ele fala hoje sim, hoje sim. Vamos para a última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável, olha, é inacreditável. Não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Se eu tivesse apostado todo o meu dinheiro eu teria perdido, porque não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. na última, no último metro, não é possível, não precisa disso. O Schumacher não vai comemorar a vitória, né Schumacher? O autódromo está vaiando a decisão da Ferrari. E ficou um climão horroroso na Ferrari. Schumacher puxou o Rubinho para o pódio, a torcida vaiou, a Fórmula 1 teve que tomar atitude com relação àquilo, proibindo as ordens de equipe, porque ficou uma situação muito feia, uma espécie de manipulação, não existia necessidade nenhuma, só criou um climão, todos os envolvidos estavam visivelmente incomodados, visivelmente envergonhados, e com certeza é uma das manchas mais famosas do esporte. Não foi uma batida proposital, não foi necessariamente uma manipulação de resultado, apesar de que nós podemos chamar de manipulação, talvez, mas foi feio, foi muito feio. Se o Schumacher estivesse nas últimas corridas da temporada, disputando o título ferrenhamente com o piloto de outra equipe, ok, você entende, pedir para o companheiro ceder a posição é completamente compreensível. Mas não era o caso, Schumacher inclusive ganhou aquele campeonato de forma extremamente fácil, a Ferrari teve um carro voador que dominou toda a temporada, e os brasileiros até hoje sentem muito por conta desse episódio. Você estava assistindo ao vivo na época? Diz aí nos comentários para eu saber qual foi a sua reação, o que você pensou, o que você fez naquele momento. Vamos agora para um momento que ele ficou mais emblemático por conta do que havia acontecido no ano anterior. Em 2019, no Grande Prêmio do Brasil, Albon e Hamilton se encontraram na pista, e Albon acabou rodando após o toque, e não conseguiu chegar ao pódio, que seria bem merecido naquela ocasião. Aí na Áustria 2020, uma temporada completamente atípica, a Áustria estava sendo as primeiras corridas, teve duas corridas na Áustria, por conta da pandemia e tudo mais, Hamilton e Albon se encontram novamente, inclusive o rádio de Albon após o toque é falar que o Hamilton era um mau perdedor. Hamilton bota na linha de dentro, o Albon está por fora, a curva é famosa por você ter esses toques, esse não foi o primeiro e nem foi o último que aconteceu, e vários outros vão acontecer, possivelmente já neste final de semana. E então o Albon ficou sem ter para onde ir, ou ele espalhava e ia para a Brita, ou continuava na linha dele, e o Hamilton estava por dentro, é uma curva que o ângulo dela naturalmente faz, você já espalhar, o carro espalha sozinho por conta desse ângulo da curva, e o Hamilton foi espalhando, tocou no Albon, o Albon rodou, foi para a Brita e o Hamilton continuou na prova. Nas duas ocasiões do Brasil e da Áustria, o Hamilton foi considerado culpado. Eu falei para vocês, que na minha opinião é toque de corrida, mas claro que o Albon foi muito prejudicado nas duas ocasiões, mas para mim é toque de corrida, é disputa de posição, eu não vi nenhuma maldade necessariamente do Hamilton, e o Hamilton é um cara que eu falo aqui para vocês há um bom tempo, num tom de brincadeira, que ele tem muita sorte. Os caras batem nele, acontece de tudo, e o carro dele continua intacto, ele continua indo, e continua tendo os bons resultados. O Hamilton é um cara que historicamente tem muita sorte nesse tipo de batida, nesse tipo de acidente. Mas com certeza os fãs do Albon ficaram irados, do Albon e da Red Bull na época, e atribuíram ao Hamilton uma maldade, como se ele tivesse feito aquilo de propósito, que eu duvido muito, eu acho que são raras as vezes em que pilotos bateram de propósito efetivamente na Fórmula 1. De qualquer forma, ficou marcado por essa rivalidade que criou, e por o Hamilton ter tirado duas possibilidades de pódio do Alexander Albon. A terceira e última também envolve Hamilton na sua rivalidade ferrenha com Nico Rosberg em 2016. O grande prêmio da Áustria estava tendo uma batalha interessante e tática entre os dois pilotos, que estavam com pneus distintos naquele final de prova, e Hamilton chegou no Rosberg, na última volta os dois estavam disputando a posição. Rosberg errou a entrada da curva, e obviamente Hamilton aproveitou esse momento para poder se aproximar e botar por fora. Rosberg defendeu por dentro, e Hamilton veio por fora. O que aconteceu ali é que o Rosberg simplesmente não quis fazer a curva. Você vai ver claramente nas imagens que o Rosberg deixa o carro ir o máximo que ele pode e vira de última hora. Isso causa um acidente, uma colisão entre ele e Hamilton, o Hamilton vai para fora da pista, e quando volta os dois quase se tocam novamente. Só que o Rosberg deu um azar grande que acabou com a asa dianteira dele, e ele ainda tomou uma punição de 10 segundos por conta do acidente, por ter provocado essa batida. Hamilton venceu a prova, e o Rosberg foi se arrastando até a linha de chegada. Mais uma vez eu digo, o Hamilton dá muita sorte nessas coisas. Se fosse qualquer outro piloto ali, o pneu tinha furado, a asa tinha quebrado, mas o Hamilton dá muita sorte nessas questões da espalhada. Inclusive, a espalhada é uma característica do Hamilton. Você vê que nesse caso o Rosberg espalhou e espalhou mal. Ele espalhou de uma forma que ficou claro que o intuito dele era ou a gente bate, ou então você vai tirar o pé. E o Hamilton não, ele tem um histórico. Você vê as ultrapassagens do Hamilton quando é feito assim no Apex, ele espalha o carro de uma forma que ele força o adversário a frear, e ele não é punido. É uma tática e uma habilidade, uma capacidade que ele tem que poucos pilotos da era moderna fazem tão bem quanto ele. Isso é uma característica muito forte do Hamilton. Ele consegue espalhar enquanto os outros não. E outra coisa que o Hamilton sabe fazer muito bem é explicar o que aconteceu ali pra ele poder sair de bonzinho na história, coisa que o Rosberg nunca foi bom. O Rosberg sempre contava explicando, parecia que ele tava só querendo inventar uma desculpa e não efetivamente mostrar que o lado dele tava certo. Nesse caso, nem precisa de argumento. O Rosberg realmente foi lá pra cima do Hamilton. Eu acho que eu não puniria, pra ser bem sincero. O Rosberg já teve um belo de um prejuízo com aquela brincadeira toda, mas isso foi no auge da rivalidade entre Hamilton e o Rosberg, os dois disputando o título. Já tinha rolado uma batida lá na Espanha e agora na Áustria os dois se tocavam de novo. Com certeza a Fórmula 1 sente um pouco a falta desse tipo de rivalidade entre companheiros de equipe. Qual desses três foi mais impactante pra você? E quais outros momentos curiosos do grande prêmio da Áustria você gostaria de citar? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!